Música Música Deus deixou as noventa e nove Por falar contigo Ele é teu protetor Teu melhor amigo Ele é Deus Ele vai mudar A tua história Para ele não tem dia Não tem hora Ele é o teu Se tua causa já está perdida Ele é o teu melhor Te rogada amigo Ele muda Se você está pensando em desistir O Senhor hoje está aqui Ele manda te falar Igreja não desista Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam Vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te noventa e do céu O que Deus já está O que Deus já está na sua vida O que Deus está na sua vida O que Deus quer reencar O que Deus tem栞 Ele manda te falar, igreja, não desista Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te entregar Ovelha perdida Algo novo na sua vida vai acontecer Aqueles que não acreditam vai passar a crer Que Deus é contigo Muitos vão ver e contemplar O que Deus prometeu Ele vai te entregar Ovelha perdida O Senhor resgatou Resgatou O Senhor resgatou O Senhor resgatou O Senhor resgatou Olá, olá, meus amores! Como vocês estão? Tudo bem? Agora que pra mim são 11h20 da manhã Já estávamos, né? Desde mais cedo organizando a casa Fazendo umas coisinhas Tô fazendo almoço aí como vocês viram E... Já já, gente, o João chega, né? A gente almoça e aquela rotina lá Arruma criança, vai pra escola e tudo mais E bora nos acompanhar em mais um vlog, tá bom? Espero muito que vocês gostem Já deixe seu like, se inscreva Como eu sempre falo, gente Vou sempre repetir Muito obrigada pela companhia de sempre Muito obrigada por estar todos os dias aqui com a gente Viu? Deus abençoe Pessoal, ó O arroz já tá cozidinho aqui O feijão também já ferveu, ó Já temperei ele Já tava temperado, quer dizer Eu fervi ali Aqui tá a carne, ó Já vamos almoçar, gente O tempo tá começando a virar, vocês acreditam? Meu Deus Dá até medo Vocês sabem que eu amo chuva Mas ultimamente anda dando medo Quando o tempo começa a virar, né? Sabe, aquele ventinho assim Que você conhece Quando quer começar Dar o tempo de chuva Aquele ventinho Aquele negocinho assim Vamos ver Amo um boquinho de veinho Faz boquinho de veinho Pra nós ver, faz? Faz sim, boquinho de veinho Faz Faz boquinho de veinho Gente, quando eu falo assim Não é preconceito com os veinho É que eu acho muito bonitinho Boquinho de veinho E ela faz assim, ó Ela fica igualzinho Boquinho de veinho Olha, olha Eu amo Eu amo criancinha e os veinho Gente, eu amo Oi, Divaldo Eu conversando Com a irmã lá de Araruna, né? Daí ele pensa Nossa, Tiziane Você se dá bem, né? Bastante, assim Com pessoas mais velhas Eu falei assim Ai, gente Eu amo os mais velhinhos Idoso Criancinha, sabe? Pessoas de meia idade também Com certeza, né? Mas eu com criança E pessoas mais velhas Eu tenho um encanto, sabe? Que eu não sei explicar Não, esse O Jimmy Booking de veinho Ah, gente É uma seta Deixei a Maria na escola, gente Aí já passei na farmácia Comprar meu remédio E quero até contar Uma experiência pra vocês Agora, comprando meu remédio Uma experiência boa, viu? Opa Eu sempre sou de comprar O meu remédio de pressão Nessas farmácias, assim De nome, sabe, gente? Nicei, São Paulo Nessas farmacinhas que a gente sabe Que falam, né? Que o preço é melhor Aí hoje Eu tava passando Saí da escola da Maria E tem uma farmácia ali perto, sabe? Daí Eu falei assim Eu vou entrar aqui Pra ver o valor do meu remédio Aqui Quanto que é? Aí eu fui, gente Pouco pra frente Daí eu pensei assim Ah, não vou ver, não Continuei indo pra frente Daí eu parei Falei, não Vou ver sim Aí voltei pra trás Entrei Na farmácia E perguntei, gente Olha E foi muito bom fazer isso Por quê? Porque o meu remédio Sempre eu tô pagando Quarenta e poucos nele De quarenta e um pra cima Nunca mais achei De quarenta e um pra baixo Sabe? De quarenta e um pra cima Depende do mês Tem mês que tá Um valor Tem mês que tá outro Não sei por quê Mas sempre de quarenta e um pra cima, né? Daí ali, gente O mesmo Do mesmo laboratório Que eu sou acostumada a tomar Porque às vezes Só de trocar de laboratório Eu já sinto alguns sintomas Vocês acreditam? Alguns efeitos colaterais Assim Então Eu gosto desse laboratório Que eu peguei Trinta e oito reais, gente No cartão No crédito, né? À vista Ou no cartão, sim Nossa, gente Fiquei muito feliz Já é uma economia De alguns reais aí, né? Então fiquei muito feliz, gente Às vezes a gente vai por nomes Né? Ai O nome dessa farmácia O nome dessa Diz que lá é melhor E não entra nas outras pra ver E se a gente entrar A gente acaba se surpreendendo Então fiquei muito feliz, gente Da experiência de hoje Nossa, muito bom mesmo Então, ó A gente às vezes tem que perguntar, né? Não custa nada perguntar, gente E não ir só por nome, né? Só por nome Por status Que às vezes a gente Deixa de ganhar um pouco Por causa disso, né? A gente perde por não perguntar Tô aqui, gente Tô aqui, gente Assistindo uns vídeos hoje Que fazia dias Que eu não conseguia Assistir vídeo assim, sabe? Ai, o tempo começou a virar, gente Olha aqui já Como tá com o vento que deu Tava até fechado ali dentro Ai, meu Deus Eu tava conversando com a minha prima Que ela falou pra qualquer coisa Eu ia lá na casa dela, gente Até me arrependi já De não ter ido agora Porque se ventar Eu vou aqui sozinha Aí eu falo pra vocês Aí eu já não garanto, não Meu Deus Ai, ai, ai Deus abençoe, Pai Que em nome de Jesus Não venha nada forte, Senhor Em nome de Jesus Meu Deus Ai, gente Tinha umas roupas Que eu queria ter posto ali fora Nem coloquei Por causa disso mesmo Que eu vi que o tempo Já ia virar Em nome de Jesus Não vai ser nada forte, não Se Deus quiser Tem coisinha pouca aqui, gente Ó, da loucinha do almoço Depois eu lavo Antes de buscar a Maria Olha quem ama esse barulho O barulhinho O cheirinho Só o cheirinho pra ele Do café Já é um remédio Eu amo sentir esse cheirinho também Faz bens, viu Só não sou de tomar muito café Mas o cheirinho dele É maravilhoso também É bom escutar o barulho Sentir o cheiro Já tomando, né Porque dá ansiedade Querendo café Meu Deus, gente O vice é tanto Que tá com vontade de torrar E já tomar na hora Torrado já Ai, ai, ai Lá em Araruna Não tem quem faça isso? Será que o Elton Não faz lá no sítio dele, não? Lá do patrão dele? Não tem isso? Lá no Elton? Acho que não, né? Lá na chácra do teu pai Também não tem, não? Do teu pai, não? Não, para Eles são tudo Mora pra cuidar, gente Não é deles, não A chácra do meu pai lá Chácra do teu pai Ai, ai Eu assisti, gente Aquele tempo lá Fiquei assistindo Depois deu a hora De buscar a Maria Daí o Caio tinha que Ver o negócio Daí ele chegou aqui Conversou um pouco Daí ele foi lá Comigo buscar a Maria E é isso aí Nada demais hoje Bem sossegado Amanhã, né? É o contrário Amanhã não vai estar Muito sossegado, não Amanhã tem a casa da prima Pra limpar Tem que, acho que Deixar alguma coisa De janta pronta Já tem arroz pronto Já tem feijão Vou temperar o feijão E tem essa carne moída aqui Tô pensando em fazer alguma coisa Pra nós comer agora à noite Daí pra sobrar um pouquinho Pra amanhã também Não sei, vou ver Porque às vezes eu acabo Não fazendo alguma coisa hoje Faço amanhã cedo antes de ir Mas agora não sei Acho que vou deixar o almoço Pra de volta fazer amanhã Quando ele chegar do serviço Só que não, né? Capaz, gente Brincadeira Imagina a pessoa Vim almoçar e tem que fazer Pessoal Eu vou fazer aqui Uma carne moída Aí essa carne moída Tô pensando pra nós Fazer pra comer agora Aí eu tô querendo Vou fazer a carne moída Daí colocar arroz E fazer aquele macarrão de arroz Que a minha prima faz Mas com carne moída, sabe? Fazer a carne moída bem assim Certinha, refogadinha Daí depois eu coloco o arroz Coloco o macarrão E deixo cozinhar Pra ficar um arroz de carne Um arroz de macarrão Com carne moída, gente Acho que vai ficar gostoso Daí pra amanhã Eu vou temperar feijão Deixar temperado Tem arroz pronto já Que eu fiz Daí tá aqui na vasilhinha Na geladeira Daí eles pegam e esquentam amanhã Esquenta o feijão Que já vai estar na panelinha Aí eu vou ver de mistura O que eu faço Pra deixar pra eles amanhã Né? Mas vai ser isso, gente Tô aqui, sabe? Um pouco triste Um pouco não Muito triste, na verdade Quem mora Maringá Sarandi Paissandu E por essas regiões aqui assim Viu falar, né? Gente, do ônibus Que cruzou a linha de trem O ônibus escolar Da APAI E acertou, gente O ônibus em cheio, sabe? Morreu crianças Morreu professor Ai, gente Tô muito triste A gente fica muito arrasada Com isso, né? A gente se coloca No lugar desses pais Dessas famílias E, sabe? Tô arrasada demais Meu Deus do céu Aí pensa no calor Que tá agora, gente Meu cabelo tá aqui amarrado Pessoal Meu cabelo Ele ficou assim Um loiro dourado Dourado? Acho que é Primo, me corrija aí Se eu tiver falado errado Ficou um loiro dourado De início Agora, né? Depois ele vai ficando Mais clarinho E eu amei Amei muito Só que não dá pra vocês Perceber muito agora Porque, né? Ele tá assim Bastante cacheadinho E eu tenho que fazer Uma progressiva E a progressiva melhor Pra mim é aquela afro Que o Caio tem lá Meu cabelo fica liso Bem mais tempo Aí eu vou ver, gente Se eu faço certinha Progressiva De três em três meses Pro meu cabelo Sempre ficar mais liso Sabe? Mas assim Ficou perfeito Eu amei Mas quando ele tá Mais lisinho Realmente aparece mais, né? E meu cabelo Tô vindo do preto, gente Então assim Aqui na raiz, né? Não foi puxado tanto Que foi uma técnica Diferente Que o meu primo usou Assim, mais de esfumado Tudo Mas quando ele tava lá Com a escova Com a prancha Fica lindo, né, gente? Mas meu cabelo É muito oleoso Então assim Eu não posso ficar Tipo assim Ai, quatro, cinco dias Sem lavar Com aquilo lá Que o Caio fez Porque ele é muito oleoso Minha cabeça coça Não tem como, gente Muito oleoso mesmo Eu tenho que lavar minha cabeça Um dia sim, um dia não Pra vocês terem ideia Então assim Meu cabelo ficou lindo Ficou maravilhoso Essa cor Eu amei E aqui também A iluminação não ajuda, né? Pra vocês verem certinho E com a cor do celular aí Mas tô aí, gente Agora sim Eu tô com uma cor mais loira No meu cabelo E ainda tá O Caio deixou bastante contraste, né? Como ele falou Então tem várias partes Escurinhas ali ainda Mas com o tempo Ele vai pegando mais E meu cabelo vai clareando Mais e mais E vai chegando naquele tom assim Mais clarinho que eu quero, né? Mas já tá maravilhoso, gente Já tô muito feliz com ele assim Sabe? Já tá Já não sou assim Mais morena Ai, a cena é morena Já não sou mais morena Então assim Meu cabelo ficou perfeito, gente Lindo, maravilhoso Mas em casa Vocês sabem, né? Eu sou assim, gente Prendo o cabelo Quando eu vou sair Eu deixo ele mais solto Tudo E também Quando ele tá assim Mais crescidinho Não aparece tanto Que o liso Dá mais aquele Aquele Os desenhos da mecha Fica ainda mais certinho Tudo, né? Mas assim Pessoalmente, gente É diferente do que vocês Vêm aqui no celular, né? Mas também Eu prefiro ele liso Prefiro com mechas Principalmente liso Cabelo cacheado com mechas É lindo, gente? É lindo também Mas eu, né? Eu gosto de cabelo liso Não tem jeito Eu tento deixar cacheado Mas vocês sabem Então é isso, gente Vou fazer alguma coisa ali E Seguimos, né? Seguimos Entro nessa rede social Nas coisas Depois eu fico triste de ver As notícias As coisas aí do trem Que eu falei pra vocês Mas, ai, gente Não é fácil não A vida Tem coisas duras E difíceis, né? Que a gente Se depara todos os dias Gente Coloquei aqui, ó Meu arroz pra cozinhar Arroz com macarrão E carne moída Daí fiz um chazinho Aqui pra mim também Eu vou tomar A gente vai assistindo E assim, gente Vou ver Se sobrar bastante Daquele arroz Eu já deixo pra eles amanhã Se não sobrar Eu tiro uma coxa sobre coxa Lá Deixo descongelando Amanhã cedo Eu faço rapidinho Antes de ir E é isso Porque arroz e feijão Já tem, né? É isso, pessoal De volta aí na xícara também Não é chá, não É café mesmo Precisa nem falar, né, gente? O que que é? Precisa nem falar Chá? Chá Ai, derrumei um pouco Eu acho que esquentou ali Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em contora Derramou seu sangue Carmesim Por você também Por mim